Olá, seja muito bem-vindo à nossa mentoria. Vou chamar aqui hoje a nossa... Seja bem-vindo, vou localizar aqui a Raquel, a gente vai dar início aqui a mais uma mentoria a um analista master de licitação. Boa tarde aí para quem está chegando agora. A Raquel já chegou, vou adicionar a Raquel aqui para a gente iniciar a nossa mentoria. Olá, quem está chegando agora, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Oi, Raquel. Oi, tudo bom, professora? Tudo ótimo. Raquel, está me ouvindo bem? Meu áudio está bom aí para você? Estou escutando direitinho. Excelente, então. Então, Raquel, seja muito bem-vinda aí à nossa mentoria, ao analista master de licitação. A gente vai bater um papo aqui, tá? Fazer um bate-papo aí descontraído. O que eu puder te ajudar aqui nessa mentoria, vou ficar à disposição. E só de prática, eu queria começar aqui o nosso vídeo. Se você puder só falar um pouquinho mais de você, nome, cidade, idade, e como é que você entrou aí para a carreira do analista master, começando aí? Sim, sim. Eu sou advogada, eu tenho 28 anos, sou aqui de Terezinha, Piauí, e eu comecei, o meu interesse para o ramo de licitação começou logo na faculdade também, que eu gostava muito de direito administrativo. E também eu entrei no escritório de advocacia e eu assessorava um escritório a participar de licitações e também de algumas que ele já tinha em municípios. E agora eu saí desse escritório e estou abrindo uma sociedade com uma sócia, que ela já também tem muito conhecimento já no ramo de licitações, já no órgão público, ela trabalhava no órgão público. Então, eu acho que está somando muito nós, que eu tenho experiência no setor privado, como fornecedor, e ela do outro lado da rota, como a senhora fala. Então, acho que vai ser muito proveitoso para a gente. Iniciamos agora. Excelente, excelente, Raquel. Então, aí vocês iniciaram aí. Vocês vão prestar os serviços tanto para quem vai vender para o governo, nesse momento, inicialmente enfocado mais na iniciativa privada, né? E também, caso tenha uma oportunidade de também assessorar municípios, ou então em estatal, estamos à disposição também. E outro objeto também que a gente está querendo é dar treinamentos, capacitação, e a gente já até recebeu uma proposta também de uma faculdade para isso. Ótimo. Excelente, excepcional. A gente tem muito, hoje ainda mais com a internet aí, né? A gente tem muita possibilidade aí de administrar essas capacitações online, né? E geralmente aparecem também muitos convites, assim, para aulas inaugurais, né? É bem interessante. Então, dá para pegar um lixo... É aproveitar também. Exato. Aproveitar também a nova lei de licitações, né? Isso, exatamente. Com a nova lei de licitações aí, né? Sem dúvida nenhuma, a gente vai ter necessidade de uma capacitação geral, né? Tanto de quem é analista de licitação, que está vendendo para o governo, mas também dos servidores que vão precisar se adaptar, vai ter o período de adaptação, onde eles vão ter que se capacitar, aprender, né? A manusear, fazer todo o processo aí. Então, vai abrir realmente grandes oportunidades, né? Quem já, que nem vocês, que já formaram aí a parceria, né? E vão disponibilizar esse tipo de serviço aí para os seus clientes. Eu acho muito, muito, muito importante mesmo. Vai ser necessário, né? Exatamente. Excelente. Então, Raquel. Então, vamos iniciar aqui. O que eu puder te ajudar aqui? Se você está com alguma dificuldade, quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Professora, de início, eu queria até dizer que a gente, quando a gente foi formalizar nosso CNPJ, eu queria saber se a senhora poderia auxiliar a gente nisso. Quando a gente foi fazer nosso CNPJ, a gente teve muita dificuldade no enquadramento. Se seria um escritório de advocacia ou não. Porque disseram para a gente que se a gente optasse para o escritório de advocacia, a gente não poderia colocar no CNPJ, né? Que era treinamento e capacitação. Como a senhora vê isso? Seria mesmo uma limitada? Uma sociedade mesmo? Uma empresa limitada? Perfeito. Olha, Raquel. Apesar de eu não ser contadora, tá? Porque essa questão de CNPJ e adequação de objeto social, realmente o profissional que mais pode ajudar, que foi... Assim como quando eu abri minha empresa, né? Eu tive que procurar esse auxílio. É realmente um escritório contábil. Porque daí é ele que vai conseguir fazer essa adaptação no CNAE, de acordo com o escopo social, tá? A diferença é que por vocês serem advogados, né? Se vocês querem realmente abrir um escritório para prestar serviço jurídico, tá? Eu nem tenho escritório de serviço jurídico, porque toda atuação que eu faço, que eu falo a verdade, eu acabo nem precisando ir para o judiciário. A gente conseguiu resolver aí tudo administrativamente, porque realmente o negócio funciona, administrativamente você tem como fazer um passo a passo, desde de uma cobrança, essa questão de recursos, essa questão de impugnações, né? Então, todo o meu perfil de trabalho na empresa, apesar de eu também ser advogado, não é vinculado a serviços jurídicos, né? Não é vinculado a serviços jurídicos. São serviços de apoio, serviços de parte de treinamento, tudo mais, né? Então, assim, quando você vai fazer consultoria, assessoria, eu sei que tem finais específicos para assessoria, para consultoria, né? Exato. Quando vai fazer treinamento, também a gente tem lá um finais genérico que abrangeria qualquer tipo de treinamento. Alguns contadores, eles auxiliam, por exemplo, se você quiser fechar, fazer uma cláusula fechada só para treinamento e licitação, também é possível que... É o meu caso que eu fiz, até por questão de notória especialização, comprovação de especialidade notória nesse ramo mesmo de licitações e tudo mais, né? E tem aqueles mais genéricos que abordariam qualquer tipo de treinamento, que pode ser tanto treinamento de licitação quanto treinamento de corte e costura e qualquer tipo de treinamento gerencial, né? Agora, quando for escritório de... Se vocês realmente forem emprestar, vai entrar com ação judicial, que é privativo do advogado, vai atuar também na esfera judiciária, aí você tem não só os finais, mas a questão também do registro na OAB como sociedade de advogados mesmo, tá? Então, assim, eu não vou saber te orientar, quinai, essas coisas, porque o profissional realmente é o contador que vai poder fazer esse passo a passo com você, tá? E nada impede também, tá? Nada impede também que você tenha vários finais. Então, nada impede que você tenha também finais específicos para treinamento, né? Para cuidados, né? Que finais específicos para... Isso, porque conforme vai aparecendo a necessidade, o que você vai fazendo? Você vai alterando o contrato social. Agora mesmo apareceu uma necessidade de um serviço de apoio, onde a empresa lá que eu trabalho, ela estava adaptada para um tipo de objeto, mas não estava adaptada para serviços de apoio. Por exemplo, o apoio numa análise de uma documentação, um caso específico que teve que ser feito. E aí, o que a gente fez? A gente veio em contador, né? Falamos contador, e ele fez todo o estudo para que a sociedade continuasse no Simples Nacional, não desenquadrasse do Simples, mas inserisse essa atividade de apoio que anteriormente não estava prevista, tá? Então, aí nesse caso, Raquel, o contador é um profissional especial que ele vai conseguir te dar esse passo a passo na abertura da empresa, escopo social, que nasce e registros necessários. Porque quando é escritório de advogados, você precisa também do registro na ordem dos advogados do Brasil, e aí tem que cumprir esse passo a passo para você depois poder emitir suas notas e tudo mais, né? Sim, sim. Entendi. Obrigada. E, professora, a gente, logo no início, quando a gente começou nosso contato, eu e minha sócia, nós pegamos um contrato de um valor bem considerável, que é a licitação. Mas a gente, um contrato não, a gente pegou já um procedimento licitatório em andamento, que ele, já na fase de recurso, porque ele já viu o ganho, mas teve um recurso, o recurso foi provido. A justificativa para o provimento do recurso foi em relação a um fundamento específico questionando o atestado de capacidade técnica. Porém, o pregoeiro, ao analisar o recurso, ele deu provimento ao recurso justificando por outro motivo que não foi apontado no recurso inicial. Entendeu? Certo. Entendi. Tanto que ele promoveu uma diligência, porém, a empresa, à época, ela respondeu de acordo com o recurso, com o que estava sendo questionado no recurso. Então, a diligência da empresa, ela não aclarou, não deu esclarecimento sobre a decisão dada, utilizada pelo pregoeiro, entendeu? Ao prover o recurso. aí, o que é que a senhora acha agora? Que agora a gente vai entrar na nossa fase agora de recurso, nós podemos falar sobre isso, que poderia ser concedido outra diligência? Perfeito. Deixa só para entender melhor aqui, Raquel, o que foi levantado lá do erro no atestado de capacidade técnica do seu cliente, tá? Esse motivo que foi levantado, o pregoeiro deu provimento, ele concordou com o recorrente. Foi isso? Ele concordou com o recorrente a respeito que havia um erro, não havia um erro não, não havia um, não estava claro, entendeu? Ele queria que tivesse mais específico. O concorrente alegou uma coisa que não estava especificado tal coisa, porém o pregoeiro ele atendeu a desclassificação da nossa empresa por outro motivo, também falando sobre o esclarecimento do que estava no atestado técnico. Tá, então vamos lá. Porque, o que acontece é o seguinte, quando a gente fala, eu vou só clarear para não haver confusão em relação, primeiro, à fase recursal, e segundo, à instância da decisão do pregoeiro. Quando a gente vai entrar com recurso no pregão, então, a gente sabe que a gente precisa manifestar de forma imediata e motivada as razões que você vai recorrer. Então, foi feito, olha, vou recorrer porque tem um erro aqui no atestado de capacidade técnica, tem uma omissão, tem aqui algum equívoco que tem que inabilitar aquele concorrente. Ótimo. No momento que o pregoeiro pega aquilo lá para decidir, o que acontece? Ele considerou isso aqui como sendo um recurso, tá? Porém, os fatos que não foram levantados aqui, não existe recurso, porque seria intempestível, você perdeu o momento de levantar. O que o pregoeiro fez? Ele levantou outro motivo que não existia no recurso, tá? O licitante, o analista de licitação, ele não pode fazer isso por si só. O que ele falou ali é fale agora ou fale se para sempre. Agora, o pregoeiro, ele pode. Por que ele pode? Existe um princípio que chama princípio da autotutela dos atos administrativos. O que isso significa? Às vezes, erros passam batido. Às vezes, erros passam batido. Então, até para que serve o analista master de licitação? O analista master serve exatamente para haver erro, muitas vezes, onde o pregoeiro não conseguiu identificar que passou batido. A gente sabe, às vezes, passa batido, às vezes, o pregoeiro, ele não tinha conhecimento, às vezes, falta de capacitação, não tem conhecimento aqui naquele momento. E aí, quando ele pegou aquela matéria para revisar, porque quando você entra com recurso, você está devolvendo a matéria falando, olha, reveja novamente sua decisão, tem coisa errada, isso aqui não pode continuar. Quando ele vai rever, ele tem a possibilidade de rever como um todo. então, se nesse momento que ele foi rever, ele encontrou uma nova irregularidade, uma nova ilegalidade, um novo erro que tinha passado batido lá na sessão, a qualquer momento ele pode levantar isso sim. Por quê? Porque não adianta nada ele ir para frente com um licitante que tenha ali um erro, seja na documentação, seja na proposta, e daí adjudicar, homologar, e depois alguém vem com uma denúncia, entra com uma denúncia no órgão de controle e fala, isso aqui está errado, o que ele vai ter que fazer? Ele vai perder tudo, porque é do ato viciado em diante, nada pode ser aproveitado, a gente pode aproveitar antes do vício. Então, o vício foi feito aqui, na habilitação, no documento. Poxa, o presúrio não viu, mas na hora que alguém entrou com o recurso, trouxe para ele a possibilidade de retratação, de reanálise daquela matéria, ele identificou um outro erro, ele pode usar isso? Pode, com certeza, é pelo princípio da autotela dos atos administrativos, tem inclusive assim, se ele não fizer isso e esse erro for descoberto mais para frente, dependendo da gravidade, ele perde tudo, às vezes o contrato está ali pronto para ser assinado, então, eu sempre falo para os servidores, meus alunos, gente, viu o erro? Não importa o estágio que você se encontre, é claro, ah, o serviço já foi executado, o prédio já foi feito, você não vai derrubar o prédio, ele acabou, você vai ter que pagar quem fez o prédio, vai receber normalmente, e bola para frente, mas quando há identificação ainda ali durante a licitação, ele tem que trazer à tona sim, e se for um erro que cause a inabilitação, a desclassificação, ele tem que voltar à fase e tem que correr disso daí, inabilitar, desclassificar e dar andamento. Agora, o que pode acontecer? Veja, a fase recursal, ela passou, tá? Só que se ele levantou um fato novo, um fato novo, né? Veja, isso aqui não é muito comum de acontecer, Raquel, não é muito comum de acontecer, mas a partir do momento que ele levou um fato novo e te desclassificou ou te inabilitou por um fato novo, né? O que tem que acontecer nesse momento? Ele teria que dar oportunidade para você se defender novamente, então tem muito professor que acha isso um absurdo, né? Ah, é um absurdo porque não vai dar novamente uma possibilidade de recurso, mas ele tomou uma nova decisão, então se ele te desclassificou ou te inabilitou por um novo fundamento, ele teria sim que dar a possibilidade de você defender, porque a gente tem uma nova decisão com um novo resultado e de qualquer decisão lesiva a você, a sua empresa, cabe o recurso. Então, ainda que seja um fato novo, ele tem que voltar para você a possibilidade, ainda que ele abra uma nova etapa recursal, tá? Ainda que aconteça isso, olha, são casos raros, porque de praxe, só para quem está ouvindo aqui não me interpretar mal, como é que funciona o recurso? Tregão, tenho que manifestar, olha, eu quero recorrer disso, tá? Da habilitação do meu concorrente porque tem um erro aqui no atestado. Ótimo. Abriu a etapa recursal. Agora é o momento de falar, você vai ter três dias para entregar as suas razões e esse sujeito que você recorreu vai ter mais três dias para entregar as contra-razões do recurso, tá? Acabou aí, acabou, o pregoeiro vai decidir, ponto final, não volta mais. Não vai refalar o que já foi falado, mas nesse momento ele levantou um novo fundamento. Ah, não, aqui está a parte do atestado, mas olha só, encontrei um outro erro fatal aqui. Não posso inabilitar porque tem um erro fatal aqui nesse outro documento. Então, a princípio, você teria a chance de se defender a uma nova decisão. E até também uma diligência, né? Porque no caso que a gente está querendo fornecer é até um documento complementar para explicar o que está ali naquele atestado de capacidade técnica. Entendeu? Do mesmo jeito que ele deu a oportunidade de diligência para responder o que o concorrente estava alegando, eu acho que se ele fundamentou o provimento do recurso sobre outro aspecto, é para dar também a oportunidade da gente para fazer uma nova diligência e responder essa nova diligência de acordo com o que ele está exigindo agora. Exatamente, exatamente. se você ainda estiver em fase ali de interposição das contra-razões ao recurso, já aproveita e já coloca toda a documentação que você tem, Raquel. Esses documentos são a prova que você tem para o seu lado, porque é uma nova decisão e que pode estar errada também. Então, ele tem que trazer à tona todos os documentos necessários para que ele possa reavaliar e decidir se realmente é caso de inabilitar, se é caso de habilitar. Então, você tem que juntar essa documentação já junta mesmo, entrega, faz o protocolo lá, se for online tem documento complementar, fala com o pregoeiro para você poder ter um meio de encaminhar isso daí para que ele possa considerar. É um documento complementar, um documento complementar é prova que a gente tem e a gente tem que usar na fase de recursão mesmo. Sim, sim. E, professora, e passando agora, voltando um pouquinho também a respeito do início da nossa sociedade, minha comia sócia, em relação à precificação de serviços, é que a gente está no iniciozinho e a gente, sempre quando alguém pergunta assim, me mandou uma proposta de vocês, a senhora tem alguma sugestão do teu ou como a gente poderia apresentar essa proposta já que a gente está fazendo, por exemplo, serviço de assessoria e consultoria, ele engloba o quê? engloba vários atos distintos, assim, pode ser, por exemplo, só impugnação ou então entrar numa licitação, captar uma edital favorável à empresa, como é que a senhora poderia sugerir em relação a isso, que seria melhor uma proposta com serviços isolados, desse jeito que eu lhe falei, por exemplo, cadastramento do SICAF, uma impugnação ou um contrato fixo, geral, no primeiro momento, que a gente não está sabendo responder à expectativa de uma pessoa que perguntar, me manda uma proposta sua. Perfeito, Raquel, deixa eu te perguntar, você já chegou no módulo 9 do nosso curso? Já terminei, já vi, já vi, mas é o que eu digo assim, tanto que na formulação da minha pergunta, eu até fiquei receosa, mas eu acho que a professora vai responder o que já está lá no módulo 9, mas é que chegando assim no caso concreto, a gente, eu fiquei um pouco em dúvida ainda. Então, porque lá no módulo 9, não sei se você chegou a ver, porque assim, a gente já tinha o módulo 9, mas ele foi atualizado, porque sempre colocou o conteúdo dos novos lá, eu não sei qual foi o dia que você entrou, porque lá eu coloquei um modelo de uma proposta, porque o que eu acho interessante, você trazer para o seu cliente a possibilidade dele escolher tanto o pacote completo quanto o pacote individualizado, então você não tem problema nenhum, você pode mandar uma proposta exatamente dessa forma, que nem eu coloquei, pacote completo, escolhendo a sua metodologia de trabalho, por exemplo, se vai cobrar um valor fixo por licitação mais uma comissão, se vai cobrar somente comissões sobre o êxito, se vai cobrar uma mensalidade além das comissões sobre o êxito, se vai cobrar só mensalidade, então você pode adotar um plano de trabalho e você, nada impede que você ofereça também para o seu cliente ele escolher dessa forma, você prefere trabalhar como? Você prefere trabalhar com uma mensalidade mais comissão ou você prefere trabalhar com valor fixo por licitação mais a comissão, ele pode escolher, porque de repente ele fala, não quero fechar o mês inteiro, quero primeiro fazer um test drive, então vamos fechar para uma licitação, vamos verificar se a gente se ajeita lá se eu gosto do seu trabalho e dali por diante ele passa até a ser um mensalista e além disso sim oferecer planos individuais de trabalho, só que não tem como você mandar numa proposta um valor, eu até coloquei lá algumas sugestões de valor, por exemplo, cadastro no SICAF, porque o cadastro no SICAF você já tem uma ideia do tempo que você vai levar, do trabalho, dos preços praticados aí no mercado, agora não tem como tabelar valor de impugnação, não tem como tabelar valor de êxito, porque cada caso é um caso, então tem casos que são mais rápidos, que é que você vai, de repente, casos que você vai ter ali demandar uma quantidade menor de horas que você vai trabalhar para você conseguir efetuar, outros não, outros tem casos mais complexos, número de documentos que você vai ter que analisar, porque olha, quando chega uma impugnação, por exemplo, só você ter uma ideia, uma impugnação, de fato você tem que ali analisar o edital, quando chega um recurso a coisa já muda um pouco, porque além do edital você tem que analisar toda a licitação, você tem que analisar documentos dos concorrentes, é uma análise que vai demandar um pouco mais de tempo, e que recurso, às vezes você está numa licitação milionária, uma licitação de 10 milhões de reais, você não vai cobrar 500, 300 reais num recurso, porque isso vai mudar o jogo do seu cliente, então você faz análise, uma outra forma também de trabalhar que eu gosto muito, Raquel, talvez no início da carreira você comece de outra forma, mas com o tempo, a cobrança de uma consulta mesmo, porque é o seguinte, não adianta também o cliente te procurar e falar, olha, quero contratar esse serviço, mas eu vou contratar se tiver alguma chance de êxito, mas o tempo que você vai utilizar para analisar aquela documentação, você tem que cobrar a sua consulta, então, pela consulta, para analisar a chance de êxito, hoje eu faço isso, eu cobro um valor pela simples consulta, independentemente do meu parecer, da minha decisão, de ser, olha, aqui vai ter chances de êxito ou aqui não vai ter essas chances de êxito, então por quê? Porque é o tempo que eu vou tomar, eu vou tomar, imagina se você começa a fazer a consulta grátis, o tempo que você vai levar para depois o cliente não fechar, não, então, tanto pela consulta que nem médico, é que nem médico mesmo, quando você vai lá conversar com o médico, estou com dor de cabeça, você não liga para o médico e fala, olha, estou com uma dor de cabeça, eu quero saber se você pode resolver meu problema, se você puder, daí eu vou marcar uma consulta, não, você tem que vir aqui para eu ver se eu posso resolver o seu problema, aí você chegando aqui eu vou medir sua pressão, vou ver se não é pressão alta, vou ver se não é COVID, vou fazer todos os exames necessários, mas ele cobrou a consulta, então o analista master é da mesma forma, tá? Esse é o primeiro ponto, Raquel, que você vai ter que começar a alinhar e a proposta, ela pode ter esses valores fixos, tá? Seguindo as linhas que eu coloquei lá, por exemplo, você pode adotar um valor dependendo do valor da licitação, ah, licitações até um milhão de reais eu vou cobrar tanto, licitações acima de um milhão de reais eu vou cobrar X mais Y, então vai aumentando o meu honorário, vai aumentando o meu valor, aí você consegue tabelar, você fazendo dessa forma você consegue tabelar, já consegue ter uma tabela para participação das licitações, pacote completo, tudo, desde a participação, desde o cadastramento da proposta até a homologação daquela licitação, por quê? Porque esse em tese é o trabalho do analista, agora se aquele cliente quer te contratar também para você auxiliar, por exemplo, a questão do processo de pagamento, aí você pode ir fazendo valores à parte, tá bom, então para fazer um acompanhamento vai precisar fazer aqui uma cobrança, uma notificação extrajudicial, eu vou cobrar tanto, né? Então você pode ir falando, vamos fechar o pacote aqui para a licitação e aí o que precisar de fora a gente vai alinhando, depois com o tempo pode fechar o pacote completo para isso tudo também, você pode tabelar também valor de cadastro, ah, eu vou cobrar lá R$950,00 por cadastro, tem cadastro no SICAF, vou cobrar lá R$950,00 por cadastro no SICAF, ah, vou cobrar R$350,00 por cadastro no Comprasnet, que eu já faço para você, já te mando o seu login, senha de acesso, tudo certinho. Agora, o que não dá para tabelar? Não tem como tabelar o valor de uma impugnação, o valor de um recurso, porque é o caso a caso, cada, o que você pode fazer, Raquel, são valores mínimos, eu acho muito importante a gente ter um valor mínimo, independentemente se é uma licitação de R$80,00, de R$100,00, de R$200,00, você tem valores mínimos para que você possa atuar e você seguir, você ser fiel a esses valores mínimos que você coloca, eu vou no mínimo aqui, recurso, no mínimo, recurso R$1.000,00, a partir disso, se for algo mais complexo, eu vou calcular quantas horas de trabalho que eu vou despender para fazer esse recurso e faço uma proposta, você concordou, você deposita, eu faço o recurso, te entrego, o único ponto que eu quero só deixar claro também, tanto para você quanto para quem está ouvindo, é só para o pessoal entender que o analista master ele é um profissional que ele não precisa ser advogado, agora, tem advogados que nem a Raquel que também se tornaram analista master, sim, é uma excelente oportunidade, mas o único cuidado que você tem que tomar é que quando eu falo de preço cobrado pelo analista, é um preço que não existe uma tabela que a gente possa seguir, a gente vai estabelecendo o mínimo desses valores, eu dou algumas sugestões lá no módulo 9, mas se você vai atuar como advogado, aquela questão que a gente fala da assessoria jurídica, aí a coisa é um pouquinho diferente, por quê? Porque a gente tem uma tabela da OB que você tem que seguir para você não ter problema com a ordem dos advogados do Brasil, então você tem que tomar cuidado no momento que você for oferecer o seu serviço, você for emitir aí a sua nota, se você está fazendo, por exemplo, uma assessoria jurídica como advogada, entrando como advogada, aí você teria que seguir a tabela da OB que ela tem lá, cada estado tem o seu, aqui em São Paulo a gente tem lá um recurso administrativo pela tabela da OB, se eu não me engano, aqui em São Paulo hoje, o mínimo, o valor mínimo que você pode cobrar é de 4.500 reais aqui pela OB de São Paulo, tem a tabela aí também de onde você está, então é a forma, professor, eu sou advogada, eu sou obrigada a oferecer meu serviço de assessoria jurídica? Não, porque o serviço do analista de licitação, você se posicionando como um analista master de licitação, você fica livre, você não está prestando o seu serviço ali como advogada, apesar de você ser advogada, né? Agora, vai prestar assessoria jurídica, vai colocar isso lá no contrato com o seu cliente, consultoria jurídica, assessoria jurídica, aí você tem que tomar cuidado com a ordem dos advogados do Brasil e seguir a tabela mínima da OB. Ótima observação mesmo. Né? Então, só esse cuidado para não ter problema. E, professora, e outro, e em relação, saindo um pouquinho da assessoria e passando agora para a capacitação, é que a gente recebeu também uma proposta de uma faculdade querendo que a gente ministrasse um cursinho de atualização, tanto de atualização da nova lei, para a nova lei, como da lei antiga, já que a gente vai ter esses dois anos de uso das duas. Eu queria saber se a senhora poderia auxiliar a gente em como, quais são os assuntos, mais ou menos, que a gente poderia focar, que a senhora acha mais importante. Porque seria um mini cursozinho. Perfeito. Entendeu? Porque o público é variado também, tem empresários, tem advogados também, entendeu? Aí são pessoas, às vezes tem pessoas que têm contato com a licitação e outros que são completamente leigas. Então, o que a senhora poderia sugerir assim para a gente? Apresentar o básico ou de uma forma mais profunda? Mais ou menos como? Perfeito. Faculdade, você diz, é graduação, que chamou, não foi pós-graduação, é graduação mesmo. É, é um mini cursozinho, tipo um cursozinho de férias, mas feito para uma faculdade. Tá, é como se fosse um mini curso de extensão, né? Exato. Perfeito, então, eu fiz essa pergunta por quê? Porque se fossem só advogados, você fala, não, é só advogado, não, você já falou que não. Tem empresário, tem leigo. Então, quando a gente parte de um, às vezes, Raquel, às vezes, a gente fala assim, isso daí eu estou falando por experiência própria e aqui, assim, pelo amor de Deus, longe de mim, ninguém é melhor que ninguém, não estou me desprezando ninguém. Mas, às vezes, você fala assim, ah, a pessoa, às vezes, até já trabalha, já trabalhou com licitações, mas a maioria das pessoas, muitas vezes, que já trabalham, que já trabalharam, você vai ver, o conhecimento que eles foram buscar é praticamente zero. Eles entraram ali com a cara e a coragem, tá? Eu estou falando porque tem aluno meu que, às vezes, faz o meu curso e ele já trabalhava há 10 anos com licitações, depois ele chega para mim e fala, nossa, professora do céu, eu fazia 10 anos do jeito errado. Agora eu aprendi, não vou errar mais. Por isso, quando você fala, vou aprofundar, vou lá para o avançado, tem que tomar cuidado com isso, porque se vai tomar a cara, tem muitos leigos, né? A pessoa que não teve ainda nenhuma, não sabe nem direito aquela licitação, tá? Tem lá um ou outro que já conhece um pouquinho, mas não quer dizer que o olhar que você tem, às vezes, daquele que conhece mais, que ele já é um avançado que você vai poder lá destrinchar e entrar no cerne da questão. Então, eu sempre gosto, quando é um curso mais genérico, um mini curso, veja, não é um curso, por exemplo, que você me falou assim, professora, a Câmara aqui da cidade chamou a gente para dar um curso para o setor lá do pessoal que já trabalha com licitação há muito tempo, aí já é algo que você já consegue aprofundar bastante, mas como é um mini curso genérico desvinculado, a minha opção é que você vá, comece pelo básico, comece pelo beabá e que você leve na manga algumas questões também para que, se de repente a turma ela tiver um bom rendimento, um bom desenvolvimento, eu gosto de sacar algumas perguntas ali na hora mais polêmicas, mais aprofundadas, onde nas perguntas a gente consegue destrinchar e entrar mais ali de forma mais aprofundada na licitação. Então, qual que é o roteiro que você vai trazer? Você tem que trazer o roteiro mesmo, olha, lei 8666, modalidades de licitação, tipos de licitação, entra nas modalidades, entra nos tipos, passo a passo da participação das licitações, então, olha, a licitação é o seguinte, aqui você tem um pregão, então você tem aqui o credenciamento, vai passando pelas etapas do pregão, depois passa pelas etapas da concorrência, pelas etapas da tomada de preço do convite, aqui tem a inversão das ordens, aqui tem duas fases recursais, aqui tem uma fase recursal só, então, você entra dentro da licitação mesmo, mostra o roteiro passo a passo, das etapas, das modalidades, dos tipos de licitação, da lei complementar número 123, os benefícios que a gente tem, também é muito importante você trazer esse todo, sistema de registro de preço, também é importante você ter um tópico sobre o SRP, trazer para eles o que é o SRP, como é que funciona, qual que é a diferença do SRP para uma licitação tradicional, né? Então, faça um passo a passo básico para ministrar a sua aula dessa forma e leva na manga, ó, eu trouxe aqui algumas questões polêmicas, por quê? Cada turma é de um jeito, Raquel, tem turma que pergunta muito e tem turma que não pergunta nada, então, isso não tem como a gente saber, a gente vai saber na hora que a gente chega lá, por que eu sempre levo questões nos cursos que eu me nisso? Porque, se o desenrolar da turma é uma quantidade de perguntas enorme, a gente vai ter que seguir ali o programa, o programa que você se propôs, você vai ter que cumprir, né? E responder as perguntas que vão aparecer, se não, ninguém perguntou nada, você está adiantada, já coloca o pessoal em grupo, vamos agora responder aqui, eu trouxe aqui algumas questões polêmicas, monta aí grupos de um, de dois, de três, vamos responder, eu faço individualmente, não tem problema, depois a gente apresenta aqui as questões, aí sim, nessas questões, leva já algumas coisas mais aprofundadas, para que você possa, então, de acordo com a turma, conseguir avançar, ou se realmente a turma for um conhecimento bem básico mesmo, você continuar ali, num passo a passo um pouquinho mais básico, para que eles não sintam tanta dificuldade, para que eles consigam acompanhar essas primeiras impressões que você vem passando, além disso, quando você falar da nova lei, aí não tem jeito, a nova lei você vai ter que trazer como se fosse um esquema, ou assim, o que é a diferença, o que mudou, apresentar o antes e o depois, ou então, primeiras impressões, não é nova lei ainda, quem está ouvindo, é um projeto de lei ainda, não virou lei ainda, primeiras impressões, qual vai ser a diferença, novo projeto de lei, não vai ter convite, não vai ter tomada de preços, mas quando é que entra, como é que isso aí vai funcionar, então, esclarecer, muito importante, o pessoal tem muita dúvida disso, do preço lá de dois anos, que a gente vai ter os dois regimes sendo aplicados da mesma forma, então, para o pessoal até ficar mais tranquilo quanto a isso, e as principais diferenças aí do projeto de lei, o que tem na previsão, o que vai ser um pouco diferente, as modalidades que saíram, as modalidades novas que vão entrar, então, eu acho que vai muito bem dessa forma, Raquel, mesmo que tem gente que já participa, porque muitas vezes a gente não sabe como é que se deu a participação dessa pessoa, se ela foi ali para cariar coragem, alguém explicou mais ou menos ali para ela, e realmente, carente do conhecimento que você vai trazer nesse curso que vai fazer toda a diferença, vai clarear o processo para ela, e ela vai conseguir trabalhar de uma forma muito melhor do que ela estava trabalhando até então. Ótimo, muito obrigada. E, professora, em relação também a prospectar clientes, voltando um pouquinho também, né, é que a gente, como eu lhe falei, a gente mora em Teresina, a capital aqui do Piauí, e aqui o público, a gente vê que o público tem muita resistência contra as contratações públicas, participar de licitações, eu acho que eles ainda assimilam muito licitação, a corrupção, pensam também que já é um direcionamento claro para alguma empresa específica, e também eu acho que eles têm receio a receber o pagamento em dia, pensam que o órgão público não paga, então, a gente está tendo um pouco de dificuldade de entrar no mercado assim, porque sempre a gente percebe que são só duas empresas que participam de licitação e tudo mais, e eu queria saber se, o que eu já vi também, eu acho que foi a dica da senhora, eu acho, que a gente poderia pegar alguns editais, né, anteriores, alguns pregões, alguns procedimentos licitatórios que já ocorreram, e verificar algumas empresas que ficaram em segundo ou terceiro lugar, aí eu queria saber se a senhora realmente recomenda a gente entrar em contato, perguntar o que é que houve, qual foi o problema, como é que a gente poderia prospectar mais clientes, assim, entrar nesse mercado, analisar o mercado, analisar quais foram os lances que já foram dados e que não tiveram êxito, não ganharam aquela licitação, como a senhora poderia ajudar mais ou menos, para a gente entrar no, ter mais clientes, né? Perfeito, então vamos lá, Raquel, são duas formas aí que você vai fazer a prospecção, tá? Tanto de quem já participa, quanto de quem ainda não participa, né? Por quê? Quem já participa, você não precisa nem ligar para perguntar, na ata você tem o motivo do que, por que que ele perdeu a licitação, então muitas vezes está lá, ó, isso aqui foi inabilitado, erro de documento, então você já, quando você faz lá o passo a passo que eu ensino lá no Módulo 9, você já vai entrar em contato, olha, eu vi aqui que você perdeu essa licitação aqui de dois milhões de reais, fica aqui o motivo, foi inabilitado, foi erro no documento, quer dizer, quem é que está participando da licitação para você, você, a gente aqui é especializado, a gente pode participar sem cometer esses erros e você vai ganhar, né? Isso daqui que você está perdendo, você acabou de perder uma oportunidade de dois milhões, amanhã você vai perder uma outra, depois de amanhã você vai perder uma outra, então fala, mostra no seu trabalho, tá? Isso tanto para quem está participando, já vai lá com o erro, porque você vai ter acesso nisso na ata, aqui ó, eu vi que você perdeu essa, você perdeu essa, você perdeu essa daqui, dois milhões, então o que aconteceu? Foi um erro na habilitação, eu sou analista master, tá? Eu vou conseguir fazer a compilação dos seus documentos de uma forma que você não precisa se preocupar, deixa a burocracia comigo, deixa que eu faço, né? A gente faz toda a varredura para impedir que erros sejam cometidos, para aumentar as chances da sua participação, porque a maioria dessas empresas estão participando passivamente, elas vão lá cadastrar o documento e ficam lá participando e acham que tá bom, não, vai ter muito pouco resultado, então você já vai se apresentar como que é analista master que já foi preparada para analisar documento de concorrente, se o órgão cometer algum erro lá, você não deixar esse erro de prejudicar, pelo contrário, você sabe entrar com os recursos, você sabe fazer as defesas que precisam ser feitas para conseguir maior chance de êxito, e aí você vai começar a trabalhar e mostrar os seus resultados, uma vez que você começa a apresentar os seus resultados, vencendo aquelas licitações, você já ganhou, o seu cliente se já fideliza, por que o cliente vai ficar batendo a cabeça na parede, errando, cometendo erro, se ele pode fechar com você, você cobra a sua comissão e todo mundo sai ganhando, porque a sua comissão, acaba que ele coloca no lucro dele, ele também repassa isso daí para o órgão, então todo mundo ganha, ele não vai ter um gasto a mais ali, vai passar como se fosse o lucro dele, que ele vai te repassar, tá? Agora, quem não participa, Raquel, não pode desistir, só tem que saber tratar essas empresas, por quê? Todas essas questões que você levantou são crenças limitantes, levantadas por quem não conhece nada de licitação, nunca participou e fica ouvindo blá 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 por aí, porque tem o quê? Tem legislação, ah, tem um órgão aqui que faz licitação direcionada, vamos embora, vamos para cima, fica tranquilo, eu vou denunciar isso daí, servidor, se for mesmo, ele vai ser punido, ele vai ter que corrigir, esse edital não vai para frente, a gente vai derrubar esse edital, ele vai ter que fazer do jeito certo, não tem essa de carta marcada, isso não existe, a carta marcada é para quem não tem o conhecimento e não sabe tratar aquilo lá, você sabe, você já vai, ah, aqui tem um, tá aqui, tá pedindo isso daqui, isso aqui tá direcionando para essa empresa, ela é a única que consegue cumprir, não tem justificativa para pedir, não tem, tá errado, vamos derrubar, vai entrar com denúncia, vai entrar com representação, vai entrar com o que quer que seja, isso vai ser derrubado, eu acabei de pegar um processo aqui que eu fiz uma denúncia no Tribunal de Contas aqui de São Paulo, Tribunal de Contas de São Paulo, perfeito, já mandou a irregularidade, o servidor vai ser punido, que foi um erro e ainda não foi, nem um erro assim, não foi corrupção, nada disso, foi um erro mesmo de falta de conhecimento, mas que foi repetido, eles já tinham sido alertados, eles repetiram o erro e agora o servidor, ele vai tomar uma punição aqui, pelo ser equívoco, então, está na sua conta, então você tem que se apresentar para o seu cliente, como, olha, fica tranquilo, que se for carta marcada, a gente vai desmarcar essa carta, a gente vai desmarcar, porque quem te disse isso, quem disse isso para você, você falando para o seu cliente, é uma pessoa que não tem, não tem vivência, não tem clareza, acha que licitação é carta marcada, porque nunca estudou, nunca se aprofundou, nunca trabalhou, se trabalhou foi como aventureiro, sem conhecimento nenhum, e aí sai afirmando isso, porque provavelmente que uma pessoa perdeu, e teve que jogar a culpa em alguém, é de fato isso daí que acontece, a pessoa perde, nem sabe o que fez de errado, e aí sai falando que é carta marcada, não, então, tanto a questão da corrupção, quanto a questão do direcionamento, agora, a questão do governo não pagar, isso é mais uma crença limitante, por quê? Não paga quem não sabe lidar com o empenho, quem não sabe lidar com o processo de pagamento, você é analista master, você já sabe fazer a cobrança, se precisar, se tiver algum tipo de atraso, você já tem tudo na sua mão, módulo 8 lá, você já tem os modelos, 99,99% dos casos são tratados com aquilo ali, são validados, porque a gente está fazendo a documentação com todos os nossos alunos que estão utilizando, e as chances, o êxito está nos alunos em 100% até agora, eu falo 99,99% para mim, porque eu tive que entrar com uma ação judicial no decorrer da minha vida, mas os alunos que estão aplicando, a gente documenta isso daí, 100% de êxito até agora, não teve ninguém que falou para mim que aplicou e que não deu certo, então, não dá certo para quem não sabe tratar, tem um passo a passo, tem um método para cobrança, realmente vai ter problema, é o aventureiro, então, fica tranquilo, a gente fecha esse pacote também, eu acompanho na cobrança, se precisar, se precisar, a gente acompanha, a gente vai fazer as tratativas daí, e você vai ter meu acompanhamento até o final, e aí você engloba também num pacote, pode ser numa mensalidade, Raquel, você é um cara que de repente quer virar mensalista, já faz uma mensalidade com tudo, inclusive se for necessário, a questão da cobrança transjudicial, já engloba aí nos seus serviços, já cobra aí dele também, mas olha, é até engraçado isso que você falou, porque você falou assim, a gente está tendo dificuldade por causa disso e disso e aquilo, mas ao mesmo tempo, você está com uma panela inteira na sua mão de pessoas que ainda não participam, de licitações com duas empresas participando, pega essa licitação e fala, meu amigo, está aqui, olha isso aqui, seus concorrentes, só os que estão sozinhos, eles estão sozinhos aqui, dois concorrentes, seus que estão levando tudo, você vai ficar de fora? Isso aqui você perdeu, aqui 100 mil, perdeu, essa outra aqui 500 mil, perdeu, olha essa outra aqui 800 mil, perdeu, olha quanto dinheiro que você está dando de mão da ajuda para os seus concorrentes, tem menos competição ainda, tem dois caras aqui que estão participando de todas, se fosse tão ruim, será que eles estariam participando de todas, ganhando tudo, se fosse ruim, realmente que nem vocês estão falando, não, é porque eles estão sozinhos, então é só chance, vamos, eu vou te representar, a gente vai, com o meu conhecimento, aumentar as chances de êxito, você vai expandir o seu negócio, vai faturar, eu também vou ganhar a minha comissão. Ótimo, adorei as dicas. Ei, professor, e indo agora para a nova lei de licitações, a gente sabe que o valor da dispensa vai aumentar, né? Isso. E eu queria saber se uma licitação feita, por exemplo, em janeiro, agora, a lei sendo sancionada em março, por exemplo, aquele objeto, né, que foi feito a dispensa, ele tem que respeitar a lei, a lei passada, né? Vai ficar naquele limite da lei 8666, né? Não passa para o novo limite. Depende, Raquel, por quê? Porque a partir do momento que a lei for sancionada, vamos supor que ela, vamos supor que ela entre agora em março, né? Que seja sancionada e comece em março. A partir do momento que ela for publicada, se o projeto de lei não for alterado quanto a isso, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer quando chegar na mão do presidente, ele pode alterar. Então, tudo que a gente está falando é em cima de um projeto de lei que ainda não é lei, né? Mas se não for alterado, o que vai acontecer? A lei, ela entra em vigor imediatamente na data da sua publicação. Mas, terá dois anos onde o órgão, ele pode decidir se ele quer continuar seguindo a 866 ou se ele quer continuar seguindo a nova lei. Então, vamos supor que para os casos de contratação direta sem licitação, ele opte em fazer os seus processos em cima da nova lei. Tá? E ele já pode se valer do valor lá de 50 ou 100 mil reais, né? O que não pode é aplicar no mesmo, no mesmo contrato, na mesma contratação, ele querer fazer um sistema híbrido e juntar as duas. Mas, se a partir de março se ele quiser já adotar a nova lei para os casos de contratação por pequeno valor, ele já passa automaticamente para esses limites maiores, sem problema nenhum. Entendi. Ele pode fazer isso sem problema nenhum. Então, vai uma decisão do órgão se ele já vai querer fazer isso de pronto, se ele vai querer primeiro se preparar, passar por uma atualização, passar por uma capacitação, né? Mas, eu vejo mais de forma mais benéfica que ele já entre, pelo menos na parte de compra direta, que ele já entre já nesses processos, pelo menos de acordo com a nova lei, faça o passo a passo de acordo com a nova lei e já usufrua também desse limite aí estendido, né? De valores. Estendido, sim. Entendi. Está ótimo. Que bom. Acho que até agora são só essas as dúvidas, professora. São essas as dúvidas? Perfeito, então. Raquel, olha só. Quero te dar os parabéns. Quero te dar os parabéns. Não desanime em relação a essas objeções que são lançadas pelos clientes que você vai prospectar, que eu vou te falar uma coisa. Isso é igual em todo o Brasil. Não é só, Interessina, porque são crenças limitantes que o cliente tem no primeiro momento. Só que, o que você vai fazer, Raquel? Você tem que apresentar o seu trabalho de alguma forma. Então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos participar. Se você está com receio, não tem problema. Vamos pegar uma licitação menor só para você ver como é que funciona. Você falando para o seu cliente, né? Então, olha, não precisamos entrar aqui no pregão de um milhão. Vamos fazer o seguinte, já que você tem esse receio porque você nunca participou, eu posso te garantir que isso é uma crença limitante, tá? Porque o governo, ele tem leis para seguir, os servidores, eles têm que seguir essas legislações. Se eles não seguirem, eu vou denunciar, o servidor, ele vai ser punido, tá? Então, e paga do próprio bolso. Então, é interesse do servidor fazer a coisa certa. E, olha, a maioria dos servidores, eu posso afirmar, o Brasil inteiro, eu tenho alunos do servidor do Brasil inteiro, eles vêm procurando, querendo fazer a coisa certa. Então, a maioria dos erros que a gente vê acontecendo nas licitações, não é na fé, não é dolo, corrupção, nada. Muitas vezes, é falta de conhecimento. Por isso que eu ensino sempre, a gente, olha, vamos primeiro fazer uma denúncia interna, fala para o pregoeiro o que está errado, dá a oportunidade dele corrigir, que você está ajudando ele, nesse sentido, você está auxiliando ele, para ele não responder lá na frente, não quem vai, o CPF que vai responder, é o dele lá, que é o responsável pela tomada errada de decisão, né? Então, fala o seguinte para o seu cliente, vamos entrar então, só para você ver como o mercado é bom, como é importante, vamos pegar uma cotação aqui, uma licitação um pouquinho menor, um valor um pouquinho menor, a gente participa, vamos estipular aqui uma comissão sobre o êxito, para você conhecer o meu trabalho, tá? Aí, depois que a gente ganhar, você prestar o seu serviço, entregar o seu produto e eu receber, aí a gente vai para licitações maiores, que você já vai ter perdido o medo, você já vai ver que é seguro, que é um mercado seguro, que eu vou estar aqui para te ajudar, eu estou aqui do seu lado para poder te auxiliar em todo o passo a passo, a gente vai juntos participar disso daí, e aí ele vai ganhar confiança, porque isso é desconfiança de quem nunca participou e quem não tem clareza sobre as etapas do processo. Então, você oferece uma amostra do seu serviço, começa lá em licitações menores, ele vai sentir segurança em você, ele vai ver que o mercado funciona, que a licitação funciona, que ele também pode ganhar, não é só o concorrente dele, e daí ele vai entrar tudo para ser um cliente mensalista seu, aí um cliente fixo que você vai fidelizar. Sabe? Obrigada pelas dicas. Imagina, Raquel, que é isso? Olha só, quero te agradecer, tá, Raquel? Imensamente aí, foi muito legal falar com você, bateu um batalhão para você. Muito sucesso para você, para a sua sócia também, nessa empreitada, tenho certeza que vocês já começaram aí pelo lado certo, já buscaram conhecimento, então tenho certeza que vão oferecer um serviço com maestria e vão poder ajudar muitos empresários, muitos empresários aí da sua localidade, de Terezinha aí, que vão, a partir de agora, começar a expandir os negócios também, tendo o governo como cliente e depois eu quero que você volta para me contar os resultados aí das suas vitórias, tá, Raquel? Sim, sim, obrigada. Ótimo, então, Raquel, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, todo mundo que acompanhou aí a nossa live, muito obrigada aí, uma boa tarde, um bom dia para vocês, boa tarde, Raquel, fica com Deus e até uma próxima comunidade. Boa tarde, professora, obrigada mais uma vez. Tchau, tchau, imagina. Tchau. 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 Tchau.